Como uma onda, últimas semanas, Linita está perto de conhecer o seu verdadeiro pai. Se ele vai me aceitar, se ele vai me rejeitar. E esse encontro promete fortes emoções. Onde é que ela está agora, Ana Mérida? Nós vamos sair agora e vamos vê-la, eu quero ver minha filha agora. Neste sábado, 6 da tarde, como uma onda.